Oi galerinha, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá, mais um vídeo, tá? Então, eu tirei esse print ontem e coloquei aqui pra mostrar pra vocês, porque eu curti muito, achei muito legal. E vamos começar então com as trocas. Essa troca é boa, eles oferecem muito flash neon pelo macaco albinho, mas eu vou tentar conseguir alguma coisa melhor por ele. Mas essa troca aqui é boa, tá? Pra outra pessoa pode ser uma troca muito boa. Então, eu preciso muito de um papagaio pra fazer meu mega de novo. E essa oferta é muito boa. É uma oferta ótima, na verdade, tá? Mas eu vou esperar mais um pouquinho, porque eu quero ver se eu consigo alguma coisa melhor. Mas é bem boa aquela oferta ali. É, essa aqui é muito boa. É, muito boa mesmo. Eu queria muito aquele ovo de diamante ali, né? Porque o meu, eu vou demorar muito pra pegar. E tem também esse dinossauro, que eu tô fazendo o mega dele. E esse já tá pronto, né? Eu tenho todos já, mas ainda falta evoluir. Mas por enquanto é novo. Nossa, muito top. Tá muito boa essa oferta. Tá muito boa essa oferta. Tá o Sharon, né? O diamante, o neão e o cérebro. Mas, não sei. Não sei. Talvez eu ache que o Frust Mega... Eu poderia conseguir alguma coisa melhor. Não sei, mas tá ótima. Essa oferta tá muito boa. De verdade, tá ótima. É, de novo, tá? É a mesma pessoa. Agora ela acrescentou um Sharon, um monte e voa. Aí o Sharon, um neon e um dinossauro... Não. Não curti dessa vez. Acho que pelo cor do Mega não vale. Vamos ver esse aqui. É bem legal essa aqui, tá? Essa abelha é de Robux, né? Mega. Interessante porque o pinguim também é de Robux. E a tartaruga não tem mais no jogo. Mas não, por enquanto não. Agora, vamos ver a próxima aqui. Ah, é aquela menina de novo, tá? Tá. Tá legal essa oferta dela. Tá bem... Olha, dá bem pra pensar ainda. Tá bem interessante. Ela tá mandando trade, tá? Acho que é a terceira vez que ela tá mandando. Tipo, ela quer muito escuro. Olha só o avatar dela, gente. O avatar dela é muito louco. É, tipo... Ela tá um pouco inconstante. Ela tá tirando, tá colocando o melhor pet, né? Ah, ela colocou o... Não, daí não vale. Não vale. Talvez se esse unicórnio diamante fosse neon. Assim não vale. Ah, vou dar um zoom agora aqui. Não, tá. É... A gente olha o avatar dela com uma faca na boca. Tá. É interessante. É muito interessante a oferta dela. Não sei se eu vou, se eu não vou. A única coisa que eu sei que eu vou ter pesadelo é esse avatar durante a noite. Porque, olha só. Dá um pouco de medo o avatar dela. Não. Ela tá tirando o principal. Colocou de novo. Ela tá assim, não sabe. Ela tá em dúvida. Ela não sabe se ela quer, se ela não quer. Olha só. Não sei, gente. Tá muito estranho esse trade aqui. Ela tá... Tá muito estranho. Não, acho que vou sair fora aqui. Porque eu não... Não sei. Ela tá colocando e tirando, assim, tipo, várias vezes. Ela... Acho que ela nem sabe o que ela quer, né? Aí, acho que não vai rolar, não. Zoom! Saiu fora, né? Porque não... Não tava muito legal, não. Vamos ver o Diego aqui, o primo da Dora Aventureira. Vamos ver. É... Legal. Eu já tive até Mega, tá? Nesse grifo aqui. E rendeu boa troca, né? Boas trocas. Agora eu não sei o que ele tá valendo agora. Atualmente, assim, o Mega dele. Mas eu geralmente, quando eu pego o pet Neon dourado, é pra fazer Mega. Porque é quando eu acho que ele tem algum valor bom. Mas a troca aqui tá legal. Tá bem interessante. Porque com mais dois grifos, já faz um Mega, né? Mais dois grifos Neon já faz um Mega. Que pra mim, eu gosto. Eu acho interessante pra trocar. Mas eu não vou ir dessa vez. Vamos ver esse aqui. É, o Macaco Reineon é bem legal, tá? E ela colocou o Skelly Rex e mais um Albino. Mas não vale. Eu tô tentando trocar ele, assim, por algum pet muito bom, né? Ou alguns. Vai dar sorte, tá? Esse Unique aqui, eu tenho ele que eu coloquei pra adoção. E eu também tenho outro na minha conta secundária. Então, acho que pra mim, assim, essa troca não vale a pena, né? Eu já vou ter um. Mesmo eu colocando um pra adoção, eu já vou ter mais um. Então, pra mim não vale a pena. Ah, olha só. Duas Renas Megas. Que fofinhas. Uma do ladinho da outra. Twins. Gêmeas. Então, não vale essa troca aqui, né? A Renan, na minha opinião, vale muito mais do que um Shadow que monta o voo. Então, não vou ir. Olha que fofinha elas. As duas. Ah, meu Deus. Que amor. Que fofas. Que fofinhas, né? Bom, vamos ver a próxima agora aqui. Tá, Tartaruga Mega. O Binion. Legal, mas... Nossa. Tá ficando boa. Tá bem interessante esse trade aqui. Nossa. Tá bem interessante. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Hum... Hum... Não sei, gente. Vou esperar mais um pouco. Talvez eu consiga alguma coisa melhor. Mas tá top. Essa aqui tá top. Tá top mesmo. Deixa eu ver. Ah, então esse aqui é a famosa... É aquela famosa frase, né? Como chama isso nessa cidade, hein? Fala aí. Fala aí. Como chama isso nessa cidade, né? Meu Deus. A pessoa não tá com tempo de cuidar dos pets. Que é um pet pronto ali, né? Aí só valeria a pena se fosse com os 9 slots de troca. E ela desse alguma coisa a mais. Pelo morceguinho pronto ali, né? Se ela desse um ADD bem legal. E a gente fazia de boa a troca. É... E essa troca aqui tá muito top. Muito top mesmo, cara. Só porque agora eu ainda não tô afim de trocar esse morceguinho. Tá? Porque eu quero ficar com ele mais um pouco. Porque foi um pet que eu realmente gostei dele. Meu Deus, que isso? Eu gostei muito dele. Então eu vou esperar um pouquinho pra trocar. Mas aqui... Olha. Tá muito boa essa troca. Muito boa mesmo. Nossa. Tá. Essa troca aqui... Eu não tenho nem palavras, tá? Ela tá muito top. Mas é que eu... Eu vi aquela girafa mega ali. E eu fiquei pensando... Tá escrito ali, né? Ela colocou um negócio escrito ali. Que o pet dos sonhos dela é um albino mega. Então eu vou tentar a sorte, né? Um não eu já tenho. Mas pode ser que eu tenha um sim, né? A gente tem sempre um não, né? Mas quando a gente tenta, pode ser que ganhe um sim e consiga. Vamos lá. É... Tá. Eles sempre oferecem isso, tá? Ela chegou perto de mim, gente. Que emoção. É... Eles sempre oferecem frouxo neon. Sempre. Sempre, ó. Quando tem albino mega, o que eles mais oferecem? É ela, gente. É ela. Ela mandou. Nossa, meu Deus. Ela mandou. Nossa. Ela mandou, tá? Eu vou adicionar, porque eu acho que é mais fácil de ela querer, né? Ali pelo que tá escrito no nome dela. Vamos ver se vai dar certo. Torce pra mim. Torce por mim, porque eu quero muito que essa troca dê certo. Nossa, eu vou ficar muito feliz. Não acredito, gente. Deu certo. Não, não deu certo. Deu um problema. Em processar do trade. Ah, não. Por favor, tente mais tarde. Não, não, não. Tá, peraí. Vamos de novo, tá? Consegui de novo. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu vou adicionar mais uma coisa aqui, peraí. Deixa eu pensar. Eu não sei. Se adiciona ou aceito. Eu acho que ela tá pedindo ali. Eu não tô conseguindo ler, porque eu tô muito nervosa. Ela tá pedindo mais um pet, eu acho, pra adicionar mais alguma coisa ali. Ai, tô passando nem mal. Peraí que eu vou tentar ver o que ela falou aqui, porque eu não consegui. Ela quer que adicione mais alguma coisa. Vamos adicionar aqui esse do do Neon. Ai, aceita, por favor. Vai. Tá, assim, meu coração tá disparado. Meu Deus. Será que eu vou conseguir? Vamos ver. Nossa. Eu vou ficar muito, muito feliz. Eu consegui, gente. Torce. Eu não acredito. Consegui. Bah, não acredito. Que legal. Nossa, cara. Espera aí que eu tô um pouco... Espera aí que eu tô um pouco em choque. Espera aí. Deixa eu me recuperar aqui. Só um pouquinho. Ai, me engasguei. Eu tô um pouco em choque, porque nunca que eu imaginava que isso acontecesse. Eu até agradeci ela. Nossa, onde ela foi? Ela se ocorrendo. Ela pegou e se ocorrendo. Tá? Ai, eu tô vendo que esse menino tá dizendo que ele tem uma pergunta pra fazer pra mim aqui. Mas é que eu tô muito nervosa agora. Eu não vou conseguir responder. Espera aí. Deixa eu ver se tá aqui a girafa. Tá aqui a girafa. Vamos ver. Espera aí, gente. Tô pensando aqui. Tá aqui, tá. Ok? Tá aqui. Tá ali, ó. Tá ali. Deu certo a troca. Beleza. Foi a troca do ano pra mim. Acho que... Nossa, olha. Sem palavras, tá? Mas, galerinha, assim, ó. Deixa eu avisar pra vocês que hoje é nesse vídeo aqui que você tem que deixar um comentário, tá? É nesse vídeo aqui. O comentário mais curtido vai ganhar o Unimega. E o segundo mais curtido vai ganhar o Santo Coelho. Então, galerinha, é o seguinte, tá? Você vai deixar um comentário sobre esse vídeo aqui. Você vai falar alguma coisa desse vídeo aqui, tá? Que você gostou, que você achou legal e tal. Você deixa aí nos comentários. Aí, o comentário mais curtido. O primeiro e o segundo comentário. O primeiro ganhou o Unimega. E o segundo comentário mais curtido vai estar ganhando o Santo Coelho, tá? Tem até terça-feira ou meio-dia pros comentários. Pra dar um tempo assim, né? Pra as pessoas curtirem os comentários de vocês, tá bom? Eu desejo boa sorte pra todo mundo. E eu espero que dê tudo certo pra gente fazer mais brincadeiras dessas no canal. Mais dessas brincadeiras eu acho que vai ser bem interessante pro canal e pra vocês também, né? E se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa um joinha no vídeo. E até o próximo vídeo, hein? Boa sorte pra todo mundo. E se inscreve no canal.